Espera um pouco, para e pense, controle das drogas Um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca e sempre perigosa E tá transformando em um vivar o instru... Lembra daquele parceiro que era atacante na quadro com a mina Sempre avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadilha Tá desandado no... Na lá da família Tá desandado no olho, de bom exemplo, virou parasita Que o Beco enrolou e avisava toda a mente juriada É que a nota enrolou e ele tava na boca errada com a hora errada O nome de vampiro, o convite foi feito acertar um desviado Prejudicou, perdeu tudo que tinha, família e os amigos, hoje não tem mais nada Enquanto a lata a chacoalhar E a ilusão foi a sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar E a Cacolândia Já tá lotada de curiosos Cê é louco, parça Ele tá achando nem isso aí, esse cara é louco De verdade, mano Juro, juro, mano, eu juro, por tudo Tipo, eu juro de verdade Mano, eu já trabalhei com muito artista, tá ligado Muito, mano, gringo, dos mais picos Não é assim, mano, tá ligado Não é desse jeito, mano Vocês não tão que é à toa, tá ligado Vocês tem uma parada a mais, velho Tipo, eu juro, mano, eu juro pela minha vida, irmão Não é assim, tá ligado Existem compostores pras pessoas Existe a pessoa pega e bota a voz, entendeu Eu achei que aqui ia ser mais ou menos assim Ia ter um compostor escrevendo aqui Alguém ia pegar e fazer a voz e tal Eu tô muito impressionado com o que eu tô vendo aqui, tá ligado A diferença que o funk tem de todo o resto, parceiro É isso, é a periferia, entendeu Todos os jovens que crescem dentro do funk São jovens periféricos Os jovens que veem de bastão Valoriza muito, tá ali, tá ligado, parceiro Valoriza muito o sentimento da sua letra As pessoas te escutando Querendo ou não, o funk, ele tem muito disso Tá ligado, o sonho vivo ali, entendeu, parceiro A nossa chance gera menos um É, entendeu Exatamente A porcentagem é baixíssima E as vezes, veja, ó Tipo, nós tá aqui em um estúdio pica Pode ser que nós façam sucesso Talvez não E pode ser que ao mesmo tempo tenha um moleque lá na favela Eu não pensei mais fodido Que vai produzir um bagulho que vai andar mais do que o nosso E nós tá aqui, tipo, com uma estrutura O funk dá esse bagulho, tá ligado O MC que tá diferen... O Salvador da Rima Ontem ele tava rimando no trem, pai Eu já fazia meu som Qual que foi a diferença? Uma música, o brother acertou, tá aqui com nós hoje, tá ligado? O funk é, o funk é isso daí